E mandar um salve pra minha tropa E já pedi pra que não se esqueça Se você não se inscrever e deixar o like Você vai sentar na minha cabeça E esses filhos do ego Quer comprar diamante? Acesse Rei dos Coins Link na descrição Enviado É o vídeo, pô, não é meu bicho não Vamos esperar passar o vídeo É o áudio dele É o áudio do vídeo, não é o meu não O micro seu tá estourado É só baixar um pouquinho aqui Pronto, e agora tá estourado Agora já não está mais estourado O seu cu está estourado? Não, não está estourado, não estouriu o seu caneco Agora está tudo legal Além de que um ponto muito importante Streamers do Free Fire se uniram para ajudar As enchentes da Bahia É isso E o resto eu não preciso nem Perguntei o seu cu tá estourado O tanto de gente falou Não, está de boa, pô Olha lá, olha lá Olha o chat Se você quiser, tu dá uns feed rapariga Comentar, tá bom? Deixa o likezão e se inscreve Feed régua Eu com uma parada na minha mão aqui Eu com a parada na minha mão aqui, tá ligado? Fofoca Fire Ele tá amando muito o Bach, mano Mano, mano É, ontem eu falei que eu tava amando até hoje E hoje eu tô falando que eu tô com uma porra na mão É foda, viu, mano Na moral mesmo Eu tô meio estranho E aí, rapaz E aí, rapaz E aí, rapaz Inclusive a galera já está até comentando em suas fotos E são esses daqui o fã de vocês? Vocês são fã desses caras? Complexo em 2017? Eita, pô Mas parece até que era bonitinha, rapaz Só que a foto é meio de antiga, né? Tipo assim, foto antiga, né? Ghost Meio estranho Olha o ghost Análise Enquanto isso, parece que a gente vai ter uma novidade, hein? O Gil do Vigor comentou no Twitter do Nobru Bora marcar pra tu me ensinar Quero aprender a jogar Eita, pô Nobru vai ensinar o Gil A botar o Gil agachando Nobru vai educando A desapelar, ô menino Esse duo aí Gil do Vigor e Nobruzeiro Apelo Muito bom pro Free Fire, hein? Pra dar cada vez mais visibilidade Sabendo, rapaziada Galera, o chat aí Fiquei sabendo Que tem como entrar lá no Paquistão, velho Oxe, no Paquistão? Como assim, velho? Pra no servidor avançado E jogar o novo mapa Ah, pra você que ele queria ir direto Pro Paquistão mesmo, viado Se alguém souber fazer isso aí Vem no meu Discord Ó, vem no meu Discord, mano Esse bicho é um miserável Aí não faz da hora Vamos comprar um microfone novo Alô, radioativo Alô, radioativo Microfone novo, meu mano Esse tá ruim pra desgraça Fez a parceria com o Cruzeiro? Já aconteceram boatos sobre isso Capiguinho comentou Bom dia, Capiguinho O Cruzeiro comprou a vaga da Tim Koda Hum... Faz sentido, hein, mano Faz sentido, hein Cruzeiro é esposa de Ronaldo Tem envolvimento? Mas aí depende muito, né, mano Se ele investiu 400 milhões No time de futebol Certeza que 90% desse dinheiro Tipo, não que o dinheiro, né Mas 90% do projeto O Ronaldo tá incluso no LB, mano Projeto Esporte Vocês acham que não tem nada a ver Cruzeiro com Cruzeiro Esporte? Eu acho que tem, mano É, tem que ter, né, mano Senão não tem nada a ver Tipo assim Tem que ter Até porque Trapa tá usando o nome do Cruzeiro, né Então vamos Que não seja a mesma A mesma É... Como é que fala? A mesma direção, tá ligado? É... A mesma, né A mesma diretoria Que não seja Mas tipo assim Pra isso tem que pedir Querendo ou não Tem que pedir autorização Pra usar, entendeu? Então realmente não tem jeito Tem que ter a ver Então se o Ronaldo é dono Ele está envolvido Agora a gente entra no mercado Da bala Pois tem coisa boa Quem a luz Vai contratar Afinal de contas Não tendo ninguém Ao seu lado Entregando Oxi Botaram um doido aqui Ah Não tendo ninguém Ao seu lado Entregando Como foi sendo Quem é que tava Do lado dele, Brito? Quem é? Embu Lá, hein, tropa Será que era eu, hein? Xiii Hum Tô sabendo de Que era a tropa Terrou? Hum Como fica a B4 Emulador Pulei 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 esse doente Pulei esse doente Pulei esse doente Tava falando isso O cara é um doido Ainda assim O macro falou isso Mas do outro lado O jornalista falou Que o Lucy Bess Amorim Ou Alain Mas do outro lado E o macro Formarão Possivelmente A line Emulador Da B4 A B4 O único nome Que não está certo ainda É o Lauren Mas já acontece Negociação Ou seja Lauren vai pro lado Pitbull Vai para o outro Pra onde vai o Pitbull Pem Será que é Lois Calma, calma Aqui tem mais Ele vai entrar Em lugar de Se for lugar do Dantes na Pem O Dantes vai sair Se for o Dantes sair Porque assim O time todo da Pem Não tá ruim Tá bom Ele vai entrar No lugar de quem Tá ligado Não tem nem como Tá todo mundo bem Do time da Pem O Toninho até tweetou isso Silêncio O Antônio está trepando Oxe Trepando Eita Antônio Trepador da miséria Rapaz Não quer dizer Tá bom Desculpa Caramba Trepador da Pem Como tá trepando Ele pede o trepador Na Pem Eu falei Tá trepando Silêncio Que tá trepando Mano Eu também gosto De o silêncio Quando eu tô trepando Também Tudo novo Da loud Tenho que botar O micrófone de set Na minha boca Aí Se desligando Assim do cenário Competitivo Do Free Fire Agora um ponto Interessante Sobre a line Da deusas Se vocês não Renovaram É porque teve Alguma coisa Então o fim Diz Até que fim Alguém que pense Nesse mundo E aí Tópio Saíram Tuitado Qual o motivo Que eles não Renovaram Com a God Isso aqui Movimentou um pouco A internet No dia de ontem No terror Postou o que assinou Contra Eita terror Apelão Mano Eu tava vendo Umas clipadas Nos trem Mano Será que o terror Foi mesmo Que desgraça Não vai fazer sentido Eu acho que Eu acho que Mano Vai dar uma bagunçada No time Eu espero que não Tá ligado Espero que dê bom Mas eu acho Muita Sei lá Mas é foda Mas é foda Perguntaram a ele E ele disse F Ou seja Não vai Isso gerou comentários Em lives Por aí Escuta aí Análise Voltar pro rush Rapaz O mito Ele disse Tá muito bem Na granada Entendeu Tá muito bem De granadeiro Cê é muito burro Cara Caralho Moleque burro Se eu tô falando É porque eu já Conversei com o mito Já Tá ligado Faz tempo Faz tempo Que eu conversei Claro E ele falou Mano Tá muito bom Claro que ele não ia Querer voltar Porque o cara Tá bem de granadeiro Ele vai querer Voltar pro rush Pra quê Que mente de burra É essa sua Caralho Moleque burro Da porra Viado Não E quer tipo assim Descer burro Descer burro Baia Como se ele fosse Irmão do mito Tá ligado Mas ele amassa No rush Então É o que eu tô falando Mano Eu espero que não Bagunce o time Mas vamos supor Você preferir Você ter um time Quatro pessoas Um granadeiro Dois rush Um suporte Se você quer tirar Um dos dois rush Né Que é aonde A Los Grandes Pode não tá 100% bem Né Onde eles querem mudar Alguém Você teria que colocar Um rush Tá ligado Se o granadeiro Tá bem E o suporte Tá bem E você quer mudar O rush Por que tirar O granadeiro Tá ligado Por que tirar O granadeiro Botar o granadeiro Pro rush Sendo que ele tá Acostumado na granada Já E botar outro Granadeiro Muda a mecânica Do time todo Porra É isso que eu tô Falando Entendeu Pode ser que dê bom Entendeu Tá ligado Pode ser que dê bom Mas Né Mas eu preferia Mexer onde eles Querem mexer Que no caso É no rush Tem lógica Os meninos Estarem dando hype Assim Tipo O cara criou Twitter Os caras fazendo Isso Valeu Max Obrigado Pelo pro Próximo Entendeu Tipo Por que que o menino Tá fazendo Isso Então Tomara Que vá logo Não gostei Não gostei Tá mandando todo mundo Só lembrando Só lembrando Ele queria voltar Mas Ele não vai voltar Agora pra LBFF Então ele disse Que foi chamado De volta pra B4 O time emulador Ele vai assumir o time Até abril de 2022 Ou melhor Até o término Do seu contrato Que é abril de 2022 Até lá Ninguém sabe O que vai acontecer Ou seja Tem média de 4 meses Pro Zaraque De contrato Com o time emulador É isso Enquanto isso O Dita continua Pedi minha mãe Pra trazer minha paradinha Aqui Tava aqui Minha paradinha Passando a boca Sumiu Minha paradinha Passando a boca Tava aqui Sumiu Eu acho que eu peguei Daqui Quem? Puta que pariu Mentira Um touro Cast da LBR Disse que não pagou 40 reais em apostado E ele disse Foi com o mano Da sua organização Não foi com ele Mas ele veio a público Caralho E mandou até os prints Tá bom Mas eu nem quis compartilhar Aqui porque não vem ao caso Mas 40 real Mano 40 real Tá ligado 40 reais Que bosta Mano Tão triste que continua Com o Bita Né Quer ser desbandido Desse jeito Complicado E o Buchecha Fala que sim Viado 40 real É 40 real Tá ligado 40 Não tem condição Calma X1 dos Cris Isbeck Vai voltar E o último parceiro Que abriu seu coração E falou Eu falei o que? Feliz demais Com o que vem acontecendo Em sua vida Eu falei o que? Ó Olha eu aí Caralho Eu vou deixar aí Eu vim pra trocar uma ideia Pra resenhar Pra brincar Pra fazer vocês rir Mas Aí é gostoso A gente só tá por aqui Por causa de vocês Entendeu? Só tá aqui por causa de vocês E vocês são foda Obrigado mesmo Ontem Ontem hoje Eu senti muita Tipo assim Eu senti A felicidade além do normal Tá ligado? Por tudo que Que tá passando A pandemia aí Tá acabando E tá praticamente Tudo voltando ao normal Ano passado Eu me ter sentido A mesma coisa Mas ano passado A pandemia tava bem forte Tá ligado? Tava bem Tava uma coisa assim Que tipo Tava acabando Eu sou muita gente Eu tô muito Eu tô muito lindão Caralho Então eu não sentia Meus corpos Eu sentia esse âmbito Mamo a nós Baiana Eu mamo Eu queria dizer pra vocês Que é muito bom Tá ligado? É muito bom Eu não falo só em questão De eu estar bem Financeiramente Tá ligado? Eu falo em questão De espírito mesmo Em questão de De mente De psicológico Ui seu pai torto É pai esquerdona Eu não tenho nada A reclamar Da minha vida Tá ligado? E queria dizer pra vocês Pra todo mundo Que tem vontade De fazer alguma coisa Tem um sonho De alguma coisa Não espere que seja rápido Tá ligado? Não espere que seja rápido Nunca Mas faça o máximo Pra você conseguir Alcançar seu objetivo Só estupendo Tá meio estranho Não é não Porque os cabelos Tá crescendo ainda Daqui uns 3 meses Vai estar 100% E não é assim Tá ligado? É difícil É difícil Mas Porra mano Eu sou foda Muito obrigado A todo mundo Enquanto isso Os streamers do Free Fire Estão compartilhando Cada vez mais O assunto Sobre enchentes na Bahia Meu parceiro O Gilson Santos Influenciador da Laude Falou Que esse é um assunto Que sim Devemos se manifestar Já postei ontem Mas fiz até uma matéria Sobre o assunto Tão importante que é Pois o GG Easy E o Racha Também ajudaram Com esse caso Inclusive na live do Serão Ele comentou rapidamente Sobre o assunto Eu sou do interior da Bahia Mas moro em Belo Horizonte Manda um salve Para Medeiros Neto Bahia Carai Medeiros Neto É 45km daqui 50km Pertinho Medeiros Neto Muito bom Sempre de fato Sempre de fato Se movimentam E fazem com que A gente consiga Estar sempre Unindo um pouquinho De cada canto Para estar podendo Ajudar o Brasil inteiro E no Twitter Lá na página Do Free Fire News O diretor do Fluxo Comentou Que sim A live que o Serão Está fazendo É destinada Para ajudar um pouco Não mencionaram Você Mano É o seguinte Normalmente Para mencionar Para essas paradas O cara tem que falar O que fez Esse trem O cara fala Aí sai O pessoal posta Só que Igual eu falei Eu não gosto De ficar postando Tipo assim Eu acho muito legal O pessoal postar Para outras pessoas Ajudar É top Hoje mesmo Eu estava vendo Um vídeo da Virgínia Hoje Falando o pessoal Ajudar E tal E as vezes É muito difícil Tá ligado É muito difícil Eu ver A pessoa falando Alguma coisa A isso Usando Realmente O ocorrido A desgraça Dos outros Usando para fazer O bem mesmo De verdade Entendeu E hoje Num stories Não Num coisa que eu vi Da Virgínia Num tiktok Eu vi Que ela estava Falando Gente Quem puder Ajudar Eu vou ajudar Com isso Entendeu Eu vi o É safadão Também fazendo Então É muito bom Você ver Porque o pessoal Está incentivando A outras pessoas A ajudarem Por que Vamos supor Eu vou dar um exemplo Agora tem aqui Na minha live 3.300 pessoas Reais Eu falo Gente Ajuda Tá ligado Ajuda Se você puder doar Um real Dois reais Vamos colocar aqui Eles por eles Do dois reais Cada um Porra Já são Quase sete mil reais Entendeu Então isso aí Ajuda muito A Virgínia Pô Cinco milhões Nos stories Imagina aí Cinco milhões Um milhão Cada um dá um real Dá um milhão de reais Vocês estão entendendo O que eu quero dizer Eu acho legal Essas paradas aí Só que assim Eu sou um cara Que mano Eu não curto muito Postar as paradas Eu sempre fiz As minhas ações Na minha cidade Eu mesmo comprei As coisas Para me entregar Para me entregar não Igual as últimas paradas Que eu fiz Não fui eu Que entreguei Foi um colega meu Do salão O Rafael Mas Eu não gosto muito De postar Não gosto de fazer Toda vez que eu Comprei Agora Eu estou recebendo Do meu mano Rei dos Cões Seis mil reais Por mês Eu falo logo O valor Foda-se Eu não acendei Contrato com ele mesmo Então eu posso Falar o valor Eu ganho dele Seis mil reais Por mês Então todo esse dinheiro Eu só peguei Essa publi Para fazer Porque todo esse dinheiro É para doação Entendeu Só que eu faço Tudo na minha cidade Eu não vou mentir Para vocês Eu não doei nada Para esses piques Que estão botando Eu não doei Porque se for Para me doar Eu prefiro fazer Para a minha cidade Que também sofreu Com essa parada Da chuva Essas enchentes Sofreu Alguns bairros Sofreram E aí eu ajudei Da minha forma Da forma que eu acho Mais seguro Onde eu sei Que o meu dinheiro Não vai ser roubado O meu dinheiro Eu tenho certeza Mas eu também Falo para vocês Quem quiser doar Quem quiser fazer É muito bom fazer Porque é igual A gente estava conversando Ontem Não é porque Alguém for roubar Você fazer o bem Porque você está fazendo Sua parte O que vale é a sua intenção E não a intenção De quem roubou Você sabe que ajudar Você ajudou Entendeu Só que como eu posso ajudar Na minha cidade Eu prefiro ajudar Na minha cidade Eu acho que vocês entenderam O que eu quis dizer Então o Rei dos Coins Ele é um dos colaboradores Para eu fazer Essas doações E por mês Lá na situação Da Bahia E olha tropinha A fera O Alok Também já está doando Eu vi também 100 mil reais Para ajudar Então é muito importante Se você não tem dinheiro Você tira o print Compartilha Tá bom Postando seus stories Seus status Tá bom O que você tem que fazer No mínimo é compartilhar Se você não tem dinheiro Eu vou estar dando Uma grana aqui legal Também Após esse vídeo Então é isso Faça sua parte O que você tiver Já ajuda muito Salário mês Tá ligado Esse cara não Esse cara fica Marcando a gente Você pelo menos Pede em off Ele fica enchendo o saco Tá ligado Eu soube perto O dinheiro Para financiar o carro Você vai estar faltando 70 mil Você já recebeu esse mês Ou você recebeu 50 Então volta só 20 Mês vem você compra Eu vazo logo O salário Logo Ele fica puto Que ele não sabe o meu Tá ligado Ele fica só o veneno Que ele não sabe O meu salário Você sabe que tem Vejoso na carro Eu expliquei Exatamente Toda a situação Do começo Ao fim Só que pegaram Exatamente Uma Mesmo Da parte Da história E postaram No Twitter Como se eu tivesse Não O pessoal especula Mas exatamente Não sabe não Tá ligado Exatamente Eles não sabem O meu salário Por mês Eles não sabem Exato Exato Ele chega perto Ali Bate na trave Exatamente Exatamente Não sabe não E agora meu parceiro Entramos no assunto Que talvez você não acredite Mas olha só O que eu reparei Foi que O Racha Passou a seguir A Má Pantaleão Você lembra do que aconteceu Anteriormente Tenho certeza Até aí tudo bem O Racha Segui ela Tá bom O Racha errou O Buchecha errou Mas agora Repara Eita Peste A Má Pantaleão Já está seguindo O Racha Então aí O que foi que aconteceu Meu parceiro Fizeram as pazes Calma Tem mais Outro ponto É que o Buchecha Não segue ela E ela não segue O Buchecha Também Então até aí Mas Foi além Tá bom Após o Racha Ter comentado Feliz Natal Olha só Quem comentou Em sua foto Isso mesmo Eu xipo Eu xipo Eu xipo Dá pra falar Se o Racha Não fosse casado Eu xipo Eu xipo Eu xipo Eu xipo Racha concordou Com o coração Respondendo ali O usuário Netinho Que comentou Isso tudo E aí Vem ao caso O Racha Fez as pazes Com a Má Pantaleão Acredito que sim Mas agora Vem outro questionamento Ele será desbanido Com isso tudo E o Buchecha Como que fica Eita Pessoa Que são pontos Importantes Que a gente Tem que levar em conta O que você acha Comenta aí Agora Um outro assunto Que aconteceu Também Lá no Twitter Que deu o que falar O usuário No Twitter Então O Edu Comentou Top 5 De seu pt 2021 Com base Em quantidades De títulos Ganhos Nesse ano Tá bom Com base Em quantidades De títulos Ganhos Nesse ano Tava lá em primeiro Com o Dionis Segundo Complex Fallen Da faz o P Fim Que é o cpt da Deus E o Bach E aí Ó o Bach Lá em quinto lugar Mas tem que lembrar Que o Bach Também ficou um cara De campo Sem jogar E respondeu Concordo Plenamente Só mudo A colocação Do Fallen Para o fim E aí Isso causou Muita confusão Lá no Como assim Do Fallen Oxi Twitter Né A galera Comentou E muito Então Tropinha O Complexo Até tweetava Tem uns Que forçam A passar vergonha Não é possível E aí Até deu Para usuários Do Twitter Comentarem Também Sobre o assunto O Rio O Rio Até disse Comparar Ou falar Que o Dionísio É o melhor Que o Complexo É um crime Uma briga Só por título Nunca deixa O nível cair Sempre está nos MVPs E quando ele vai mal O time inteiro vai mal Enfim A galera falou Sobre isso E ficou por isso mesmo Agora eu pergunto A você Quem é o melhor CPT Para você É o Complexo Mano É difícil Falar De ser o melhor Eu vou falar Para vocês É difícil Falar De ser o melhor Se colocar De todos os tempos Todos os tempos Todos os tempos O BAC é o melhor De todos os tempos Se colocar Por fase Tá ligado Eu creio Que o Jones E o Complexo Eles chegam Eles chegam Ali no Tá ligado Eles chegam Ali eu acho Que no mesmo nível Se for colocar Por atualidade O Complexo Está melhor Porque o Jones Está disputando Pouco título Não está sempre ali Nas disputas Então assim Atualmente Complexo Está o melhor Entendeu Do que o Jones Se colocar Em questão De carreira Eu acho Que os dois Estão ali No mesmo nível Entendeu Mas o melhor De todos De tempo Não tem como Entendeu Assim Mas o melhor É eu É verdade Não tem como Então Aqui é sem Clubismo Aqui é sem Clubismo Não tem Clubismo Aqui não Meu chat É clubista Tá ligado O meu chat É clubista Tem muita gente Clubista No meu chat Mas É Eu não sou Clubista Não Então é isso aí Mano Melhor de todos Temporada Desde o começo O BAC Entre o Jones E o Complexo Os dois Eu creio que está No mesmo nível Desde quando eu conheço Os dois De carreira Atualmente o Complexo Porque o Jones Não está disputando Tanto título E o Complexo está E é isso aí Cabo Seu comentário É muito importante Deixa aí E aí já rola Uma conversa Sobre o Jota Sair da Lois E ir para o Fluxo Será que isso pode acontecer Escuta só Tem chão de quem Rapaz Oxe É o que você está falando aí Ô celular Filá da puta Cara Eu não vou conseguir Fazer outro react É isso aí É isso aí É isso aí Tamo junto É o Willian Tá aí Vai não brinco de fazer Nenê hoje Com certeza Logo cedo Quando acordei Sexo Tem vídeo no Augusto Saiu que dia Vídeo no Augusto Tá onde Saiu vídeo hoje No Augusto Não Isso é o vídeo Hoje Quanto